Agora vamos falar sobre o Braga Neto, a ministra Tereza Cristina, ó, vamos lá. Primeiro começando pela Tereza Cristina. A Tereza Cristina não quer ser vice do Bolsonaro, então o Bolsonaro e o pessoal lá que tá desesperado da campanha do Bolsonaro, ele tem uma tarefa ingloura, que é convencer alguém que não quer. E se a pessoa não quer, a pessoa vai ganhar alto pra ser vice, pra conseguir essa coisa. E ó, eu vou falar, a Tereza Cristina, ela quer ser senadora, ela sabe que ela tem uma chance boa de ser senadora, ela tá liderando as pesquisas, claro, depois vai ter quem apoia o Bolsonaro, quem o Lula apoia, tudo mais, aí isso vai embaralhar as pesquisas na véspera da eleição, claro. Mas ela acredita que a eleição pra ela ser senadora é uma eleição muito mais fácil do que a eleição pra ela ser vice-presidente do Bolsonaro. Tem aí a ministra da Agricultura falando, ó, eu não tô acreditando muito na chance de você ganhar não, viu, Bolsonaro? Tá ruim a coisa pra você. Tá. Quem quer ser vice do Bolsonaro, e não é nem pra ganhar a eleição, é pra tentar dar golpe mesmo, é o Braga Neto. O Braga Neto, ele fez absolutamente tudo certinho, ele seguiu a risca cartilha do puxa-saco, do lambibotas. Ele, ele foi ministro da Defesa, ele foi lá como ministro da Defesa, ele mandou lá aqueles, lembra dos tanques de guerra do Exército Brasileiro que passaram na frente da Praça dos Três Poderes, que foi, aliás, o tiro saiu pela culatra, foi uma das maiores humilhações da história, porque os tanques, todos os anos 50, saindo fumaça, um fumacê danado, parecia o caminhão que mata o mosquito da dengue, um fumacê lá, eram os tanques de guerra do Brasil. Mas foi o Braga Neto quem mandou aquilo acontecer, gastou 5 milhões naquela operação, viu? Não foi assim, ah não, passa ali o tanque, vai daqui pra lá, não. 5 milhões naquela operação. Aí, ele como ministro da Defesa foi o cara que bajulava o Bolsonaro, e tem uma coisa, desde o dia 1º de abril, que foi quando os ministros que concorressem à eleição tiveram que sair dos seus cargos, deixar os seus cargos, que se chama desincompatibilização, ou seja, eles não poderiam estar incompatíveis com o cargo, e qualquer pessoa que tem um cargo no executivo, seja de ministro, governador, prefeito ou presidente, não pode concorrer à eleição 6 meses antes, tem que sair desse cargo. Então, o Braga Neto, que era ministro da Defesa, deixou o seu cargo. Desde então, ele ganhou uma boquinha, uma tetinha pra mamar, como assessor especial do Bolsonaro. Então, ele está no Palácio do Planalto direto. Então, todos os dias, está lá. Bolsonaro, general Heleno, que é o lixo do lixo do lixo tóxico, que é o ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, esse não vai concorrer a nada que ele sabe que não ganha. Tá, e o Braga Neto. Aí está o Bolsonaro com essas duas criaturas tóxicas, todos os dias. Então, se você pegar as notícias, pega, por exemplo, é uma coisa fácil de fazer pra você ver a temperatura. Pega dois ou três jornais do Brasil e vai no arquivo desses jornais e vê só as notícias de capa, só a capa. Não a notícia de capa, que aí depende do que o editor escreveu. Mas vê as notícias da capa do jornal e vai passando, cada dois, três dias. E você pega lá de janeiro pra cá e você vai ver uma coisa. Desde que o Braga Neto começou a trabalhar no Palácio do Planalto, o golpismo do Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, acelerou, assim, vertiginosamente. Ele acelerou muito, ele aumentou muito as tensões e o golpismo dele. Por quê? Porque o Braga Neto é um dos maiores incentivadores de golpe de Estado. O Braga Neto é fascista mesmo. Você acha que o Bolsonaro é fascista? Eu vou te falar. O Braga Neto, a nossa sorte é que o presidente é o Bolsonaro, que é uma pessoa burra, não é o Braga Neto. Porque se fosse o Braga Neto, já tinha dado golpe, tentado, comprado, quem fosse pra comprar, não ia brigar com os outros, ia dar golpe. Isso é o que o Braga Neto quer. Tá. Então, o que acontece? O Braga Neto começou a incentivar. Então, ele fez tudo. Aí chegou agora e o que aconteceu? O Bolsonaro tá com uma crise danada na campanha. Chegou a chamar o... Chamou, né? Chamou o Weingarten, que é um cara desagregador, que vai ser o salvador da pátria da campanha do Bolsonaro. O Carlos e o Flávio nem se falam mais direito. O Carlos quer que a campanha seja do jeito dele. O Flávio quer que seja do jeito dos marqueteiros profissionais. Então, tá uma desgraça danada na campanha do Bolsonaro. Ele tá levando porrada de todos os lados e caindo nas pesquisas. Não tem nada que indique que vai haver uma melhora econômica no Brasil. Tá. Aí, o pessoal do Centrão começou a falar. Ô, Bolsonaro, Braga Neto não. O Braga Neto, como vice, não te agrega voto nenhum. Porque quem é militar e vai votar em você, vai votar. Não interessa se o seu vice é o Braga Neto ou se é a Madre Teresa de Calcutá. Não interessa. Vão votar em você, Bolsonaro. Então, você tem que ter um vice que agregue votos pra você, que ganhe votos do outro lado. Você precisa virar votos. A campanha do Bolsonaro entendeu, nessa última semana, o seguinte. O Bolsonaro precisa virar voto. Não adianta o Bolsonaro conquistar todos os votos do Ciro Gomes, todos os votos que eram do Dória, todos os votos que eram do Moro, os do Janones, da Simone Tebet, da mulher lá do PSTU, da outra lá do PCB, não sei o quê. Não adianta. O Lula ainda ganha no primeiro turno. O Bolsonaro tem que tirar votos daqueles 4 ou 5% dos brancos e nulos, mas principalmente ele tem que virar votos do Lula. Pra virar votos do Lula, o pessoal do Centrão tem uma receita, que é o seguinte. Você precisa de uma vice que seja uma mulher. E temos aí a candidata perfeita, que é a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Vamos lembrar. A Tereza Cristina, ela é de longe, assim, ó, eu vou falar de longe, olha aqui na ditadura militar tivemos muita desgraça. Mas ela é de longe a pior ministra da Agricultura de toda a história do Brasil. Foi sob a gestão da Tereza Cristina que acabaram os estoques reguladores. Então imagina o seguinte. Imagina que o Brasil planta muito arroz e muito feijão, que é a comida típica brasileira que toda a família come. Tá. Agora imagina o seguinte. Imagina que tem uma safra que deu chuva, deu alguma coisa e não deu arroz suficiente. O que acontece? O preço do arroz sobe. Por quê? Porque essa safra não foi suficiente. E o número de pessoas comprando arroz é o mesmo, até vai crescendo a população. O que acontece? O preço sobe. Ela é de oferta e procura. A procura é a mesma e a oferta de arroz no mercado é menor. Então o preço sobe. Então tinha uma coisa chamada estoques reguladores. Isso tem no mundo inteiro, viu? Não é coisa de comunista. Não. É no mundo inteiro. Que é o quê? Os governos regulam isso pra que os produtores tenham estoques desses produtos que são não perecíveis. Arroz não é uma coisa que vai... Tipo alface. Nossa, alface daqui três semanas, menos três semanas, já tá estragado. Arroz não. É anos, é anos, é anos. Então você tem estoques ali. Pra quê? Deu um problema? Tem aqui arroz. Então a gente continua com a mesma, com a mesma oferta. A procura é a mesma, a oferta é a mesma. Então o preço não sobe assim vertiginosamente de uma hora pra outra. O que que fez a... Já falar um palavrão, já é levar processo. Pois é. O que que fez essa ministra? Ela acabou com isso. Claro, o Bolsonaro ali, ele que assinou. Mas, ela é quem fala com os ruralistas. Por que que ela falou pros ruralistas pra acabar com isso? Porque sem os estoques reguladores, os produtores podem vender esses estoques. Só que eles vendem pro mercado interno? Não. Eles exportam. Eles exportando, o que acontece? Eles começam a vender em dólar. Sem estoque regulador, próxima vez que dá uma chuva, o agricultor fala assim, pô, peraí, em vez de eu vender aqui o meu arroz a 5, eu vou vender a 15, deu chuva. Pô, vou vender a 5, sou babaca. Eu vou vender a 15. Eu vou lucrar, mas eu quero lucrar. E quer saber, eu tô vendendo lá pros europeus, os espanhóis me pagam 3 euros. 3 euros são 18 reais. Se aqui no Brasil ninguém me pagar 18 reais, que se dane. É isso. É isso que começou a acontecer no governo Bolsonaro. Tiraram não apenas estoques reguladores. Tiraram portarias. É coisa que não sai na mídia. É uma série de assinaturas que foi tirando regulamentos, regulamentações, regulações, que fizeram com que os produtores possam simplesmente exportar tudo. E aí os preços sobem. É por isso que temos essa inflação gigantesca. Ah, Tiago, mas também tem a gasolina, tem o diesel. Tem isso. Mas parte é isso. Boa parte é isso. E quando eu digo boa parte, eu tô falando assim, nossa, o cara que tá pagando 11 reais no óleo de soja, que antes custava 3, você podia estar pagando 7, 8. Agora você tá pagando 11, boa parte é por isso, viu? Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, no primeiro comentário desse Pix, PixPay. E peço aí a sua inscrição. Falou.